Sejam bem-vindos ao canal Curso Online Grátis. Estaremos começando uma série de vídeos com dicas e informações sobre sublimação, em especial sublimação em azulejos. Você sabe o que é sublimação. Em resumo, sublimação é o processo de impressão via, transfer, sendo necessário o uso de calor e tintas especiais. A sublimação é o processo muito usado para a personalização de diversos produtos que exige rapidez na impressão e oferece nitidez na qualidade das imagens. Quais os produtos que podem ser sublimados? Não há limites. É possível sublimar uma infinidade de produtos desde que estes estejam preparados para receber o processo, que tem a base e uma certa resistência a temperaturas que cheguem até 200 graus. Normalmente é muito usado para estampar principalmente tecidos, mas pode ser usado em diversos tipos de matéria-prima como alumínio, vidro, cerâmicas e outros. Trabalhar com sublimação neste tempo moderno com o fácil acesso a tecnologias avançadas passou a ser uma ótima opção de negócio. Mas, como tudo na vida, precisamos aprender como funciona, e para isso, é preciso buscar conhecimento. Neste vídeo vamos dar início a uma série de vídeos tratando do assunto. Se este assunto é relevante para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe todos os vídeos que vamos postar ao longo do tempo. Assista o vídeo até o final e vamos ao que interessa. Para começar, você vai precisar, primeiro, tenha um computador com boas configurações, pois vai precisar trabalhar com softwares pesados como editores de textos e imagens, de preferência o CorelDRAW atualizado. Neste curso vamos ensinar como trabalhar com o CorelDRAW. Se quer começar e ainda não sabe usar equipamentos de informática, sugerimos que contrate os serviços de um design gráfico. Segundo, tenha uma impressora com tinta sublimática. Existe no mercado várias marcas, mas, sem querer fazer comercial, a maioria das empresas que trabalham com sublimação usam as impressoras de tanque da Epson. Quando for comprar a impressora, substitua a tinta de pigmento que vem nela por tinta sublimática. Tintas para sublimação é facilmente encontrada no mercado de materiais para informática. Terceiro, compre uma prensa térmica para sublimar objetos planos, outra para objetos cilíndricos. O restante dos insumos, como matéria-prima, dependendo do que pretende trabalhar, são produtos acessíveis e fáceis de encontrar. Com estes três equipamentos e mão de obra qualificada, já pode produzir e ganhar dinheiro com sublimação. Obrigado por assistir até o final. Acompanhe os próximos vídeos e vamos continuar com o nosso curso de sublimação. Se gostou do vídeo, clique no joia e faça seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Um forte abraço! Se gostou do vídeo, clique no joia e faça seus comentários. e se G1. Se G1. Se G1. Se G1. O que é isso?